Bom dia, obrigado a todos. Estão ouvindo, hein? Estão, né? Bom, fica difícil, depois das palavras do nosso reitor, professor Romero. Mas eu queria aqui agradecer a mesa, parabenizar a todos nós que estamos unidos a participar dessa parceria com o intuito de cobrir uma função social também da universidade e do setor. O setor não é só para trazer alunos e estudarem aqui dentro e depois irem embora. A gente tem a clareza de que educar não parte só de termos os nossos alunos privilegiados, que tiveram chance de entrar para o setor. E sim, de cumprir também uma educação social que nos permite trazer para o setor pessoas que não tiveram acesso ao nosso colégio, que possam, como disse o nosso magnífico doutor, ter uma formação, ter uma contribuição. e é isso que o setor está procurando fazer, cumprir sua parte social, até porque o dinheiro investido na universidade e no setor são o dinheiro das impostas de todos nós. Então, essa parte social é fundamental para que a gente cumpra o papel de educação em seropédica. Essa parceria é muito forte. A gente tem grande chance de ter mais cursos aqui. E eu queria agradecer e dizer a presença aqui de pessoas que muito colaboram para o desenvolvimento do setor e que para que isso possa acontecer. Eu queria agradecer a nossa coordenadora da secretaria, nossa chefe da secretaria, Letícia, ao nosso coordenador de segurança, Marcos, ao nosso professor, engenheiro agrônomo e educador, Martin Marques, que tem se empenhado também em tudo que pode ser feito para a melhoria da qualidade do ensino do setor, ao nosso engenheiro agrônomo de campo, Hugo, e a todos aqui presentes nesse evento. Nós teríamos outros cursos. Provavelmente, cada um desses que eu falei será coordenador de um curso. Precisávamos dar o pontapé inicial para que isso pudesse acontecer. e estamos presentes agora, fazendo acontecer. Acreditamos todos nós que o caminho é esse. Acreditamos todos nós que, ao termos esses cursos aqui no setor, estamos fechando com a parceria de seropédica com o professor Lucas, que muito também tem interesse nessa parceria. E dizer a vocês que é pela segunda vez que a gente tem a presença em um evento nosso, dentro do colégio, da reitoria, o professor Roberto, que tem sempre apoiado o setor, tem sempre tratado ele, como também o vice-reitor, o professor Tarrós, também os pró-reitores, tratado o setor com dignidade, tratado o setor com respeito, tratado, haja visto as obras que nós estamos fazendo no colégio, e falando em obras, eu quero dizer a vocês o seguinte, alguns que foram lá ver a Patioba, a antiga Escolinha do Ize, que se assustaram com a situação que está lá, eu digo a vocês o seguinte, nós, quando viemos para cá, em 1987, 88, finalizamos em 89, a situação era a mesma, mete medo a situação de lá, mas não mete medo para que a gente não tenha condições de avançar aqui no que está lá, existe a alternativa, o colégio já fez o projeto todo da Patioba, da Fazenda Patioba, para que a gente possa também ampliar esses cursos que a gente está começando aqui agora. ao longo do tempo, a gente tem crescido em número de alunos, em número de professores, em número de técnicos administrativos, os quais eu agradeço bastante. Então, eu queria aqui deixar meus parabéns aos alunos do curso, ao professor, ao instrutor que levará esse curso à frente, tenho consciência que depende desse primeiro curso o nosso sucesso para os outros cursos. Então, é preciso o empenho de todos vocês, é preciso que a gente consiga mostrar para todos e para nós mesmos que é viável, é fundamental e é preciso a gente ter esse relacionamento e seropédico. um ponto-chave dentro de seropédico da prefeitura como que o